Fala aí galera, tranquilo? Meu nome é Felipe Mateus, sou engenheiro de machine learning aqui do URB. Estou apresentando um pouco para vocês, sou formado em engenheiro de controle de automação na UFRJ, tenho um mestrado na França em inteligência artificial e machine learning. E eu estou aqui um pouco para responder algumas perguntas e falar sobre como é que são os dia-a-dia, como é que as pessoas trabalham aqui no URB, como é que é essa rotina de trabalho na área de data science dentro de machine learning. Bom, antes do URB eu rodei por bastante coisa, eu sou entusiasta da física, entrei na engenharia muito contrariado por obrigação dos meus pais, beleza mãe? E daí acabou que eu fiquei um pouco perdido na vida, inclusive fiz intercâmbio lá fora sem saber o que eu queria, se era engenharia de produção, se era robótica, se era controle de automação. E acabei me achando em engenharia de machine learning, em data science, em inteligência artificial. E acho que isso é muito versátil porque a gente consegue aplicar em diversos aspectos diferentes, inclusive numa indústria de viagens que turismo quer URB. O dia-a-dia é sempre novo, eu acho que é muita inovação, muito desafio e uma palavra é aprendizado. Porque independente se a gente joga FIFA, se a gente bota o capacete do Senna, se a gente faz vários desafios para áreas diferentes, uma coisa que está sempre dentro é o aprendizado. Eu acho que isso é o principal motivo que guia, pelo menos a minha convicção de estar aqui no URB e de querer progredir, sabe? A cada dia é um aprendizado diferente, coisa que, assim, é realmente muito interessante e isso move, dá motivação para a gente. Olha, eu acho que os desafios são muito a questão das inovações, dos desafios cada vez mais novos que a gente enfrenta. Nenhum dia aqui vai ser igual o outro, sabe? A gente está sempre respondendo a um problema, seja da área de meta-search, seja da área de atendimento ao cliente. E isso é o que realmente fomenta a nossa vontade de trabalhar, pelo menos para mim, né? Que faz esse diferencial, porque nenhum dia é igual o outro, vamos dizer assim. Ah, fora do URB eu sou um nerdzão, assim, que adora jogos de videogame, jogos de tabuleiros, mas também tem aquele meu lado brasileiro que sou completamente apaixonado por futebol, quase enfartei aí na última rodada do Brasileirão. E, particularmente, como falei anteriormente, eu sou um entusiasta da física, da cosmologia, da astrofísica. E meu sonho é fazer um PhD em astrofísica, em cosmologia, onde eu posso aplicar machine learning. Isso é exatamente uma coisa que aqui no URB eu vejo que eu me identifico muito. O próprio CEO vem falar comigo, me motivando para a gente realmente fazer um doutorado nessa área. Então, assim, fazendo realmente essa parte do meu sonho como pessoa, o machine learning, que é o trabalho que eu faço, o assunto. E, realmente, formando esse pilar, eu acho que me motiva demais a estar aqui e me sinto muito feliz e muito tranquilo quanto a isso. Gente, então, por que vim trabalhar no URB? Assim, além de todas as brincadeiras, além de todas as coisas que a gente tem aqui, tipo FIFA, essa atmosfera descontraída que, particularmente, eu adoro, é um aprendizado, é um desafio a cada dia. Então, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, eu sugeriria para qualquer amigo ou amiga minha vir aqui trabalhar porque a gente se desenvolve muito como pessoa, como profissional e eu acho isso uma experiência fantástica estar aqui. Então, assim, se vocês quiserem vir aqui para o URB, a gente está de braços abertos com o processo seletivo e ou é passar no processo seletivo ou é ganhar de mim no FIFA. Vocês escolhem. Valeu, galera. Valeu, galera.